Essa partida pode até não ter uma importância crucial, mas acho que todo mundo vai levar a sério. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade pra falar a palavrinha da moda, um jogo pra ser definido no último terço, um ataque, né, dando uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Vini Júnior. Wendell. Opa, falta dele ali, não tem discussão. Desarmou o adversário e saiu com ela. Metida de bola por cima. Essa bola passou, hein. Parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. Está em boa posição. Mata Rita. Calvo. Meteu a bola pra frente. Não quis arriscar. Mata Rita. Jogou lá pra frente, pra ver o que dá, né. O Bumba, meu boi. Jogou a bola lá pra frente. Danilo. Domina João Gomes. Rodrigo. Mata Rita. Calvo. Abriu ali pela direita. Lucas Paquetá. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né. A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Wendell. Vini Júnior. Que jogou. Gol. Que ótimo momento pra ficar em vantagem. Golaço. Um gol de crack. Belo lance pra abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar um jogador que tem a qualidade técnica pra fazer isso. Batida espetacular da bola. Com peso, com força, curva. Que coisa, hein, Milton. O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. E acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol. São duas grandes equipes. E o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Mata Rita. Inverteu a jogada pro outro lado. Recebeu o passe. Chegou com muita precisão no carrinho. Sem falta. O Gabriel Magalhães. Danilo. Agora a vez de Rodrigo. Domínio de Lucas Paquetá. O Bruno Guimarães. Chegou bem. Recuperou a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Meteu ali pela esquerda. Bola pro meio. Olha a bomba. Gol! Ele não perdoa. Incrível. O jogo está empatado de novo. Tudo igual por aqui. Olha, o gol foi merecido, coisa e tal, mas o fato é que valeu aquela máxima do quem não faz toma. O adversário vinha jogando a pá de calma, mas acabou cedendo esse empate nessa onda. Tem que ter muita categoria para conseguir marcar um gol desse jeito. Se ele tivesse errado, eu ia falar que era melhor ele ter dominado. Ainda bem que eu fiquei de boca calada. Bobearam, né? Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Vinícius Júnior. Bela disputa de bola. Passe pra frente. Recebeu em boa posição. Vai meter pro gol. Meteu ali pela direita. Vinícius Júnior. Arriscou. Olha a chance. Defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. A batida pro gol. Grande defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Alivia a pressão. Pelo menos por enquanto. Lucas Paquetá. A marcação se antecipa bem. Chegou junto e conseguiu roubar. Mandou a bola direto para o ataque. Calvo. Lançou pra frente. Wendel. Lucas Paquetá. A troca de passes é bem rápida. Chegou junto. Desarmou o adversário. Calvo. Chegou e cortou. Danilo. Vinícius Júnior. Falou assim. Nimi aqui, ó. Nimi. Wendel. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção pra turma de frente. Fez o lançamento pra frente. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chutou pro gol. Defendeu. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Rodrigo recebeu o passe. Bola enfiada entre a marcação. A posição é boa. A Costa Rica se livrou do perigo que estava chegando. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Rodrigo. E a bola chegou nele. A medida de bola pela direita. João Gomes. Recebeu a bola. Danilo. Bola pra ele na lateral. Belo lance. Vai cruzar. Eles já recuperaram a bola de novo. E está armado o contra-ataque. Não faltava opção. Mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. E eles ligaram o contra-ataque. É, parecia que tudo estava perdido. Mas surgiu alguém para salvar. Baita roubada de bola. Ele evitou que seria o gol certo. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair o gol. Já tomaram a bola de novo. É falta nele. É falta nele. Bola pro Lucas Paquetá. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Deu um carrinho forte ali. Lucas Paquetá. Foi bem na entrada. Mais do que bem. Eu diria providencial. Calvo. Metade do primeiro tempo. E ninguém é de ninguém. Mandou a bola ali pela esquerda. É lateral. É lateral. A posição é boa. Ele continua. Chegou firme e acabou cometendo a falta. E aí. E aí O Gabriel Magalhães teve que devolver a bola. Está tentando chegar à linha de fundo. Fez o passe. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Mandou a bola para o ataque. Bom, Gomes. Rodrigo. Bola para o mato. O jogo é de campeonato. Apitou ali o juiz. Falta marcada. O jogo é de campeonato. Uma bela atuação da defesa, hein? Rodrigo. Um passe milimétrico. Danilo. Danilo cruza. Wendel. O goleiro fez uma grande defesa, evitando gol. Rodrigo. Lucas Paquetá recebeu em boa posição. Bola em direção ao Vini Júnior. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Agora é a vez de Wendel. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Conseguiu tirar a bola dali. Tem jogador em boa posição no ataque. Boa jogada e bom apoio de trás. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Voltou a jogada. Voltou a jogada. Passou pela... A batida! Cruzamento. Tirou dali. E acabou com a pressão. A posição é boa. Vem a batida. E fez outra defesa. Está bem o goleiro. Vai o gol. Boa construção de jogo. Tocando para frente e avançando. Vinícius Júnior. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tiraram o doce da boca da criança. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Olha o drible. Jogou a bola na área. do Arte. Mata Rita. É! Deu aquela rifada na bola. E o time perde a bola no ataque. Wendel. Metida de bola ali para o companheiro. Danilo. Chocou lá para dentro. Chutou para longe para arrumar a casa. É agora. Chutou. Bola na rede. Gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Espetacular. Parece que ele colocou a bola ali com a mão. Eu nem com a mão. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e está valendo. Indefensável para o goleiro. E eles estão ganhando por um gol. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Cruzou. Bola na área. Recebeu a bola. A batida. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo. Caramba, como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Boa marcação. Acabou tomando a bola. João Gomes. Ele mandou a bola para frente. Meteu ali, por entre os adversários. Lucas Paquetá. Tom Gomes. Abriu o jogo lá na direita. Arrancou pela direita. Rodrigo. Está procurando alguém ali perto, pelo lado direito. Boa jogada. Danilo. Lá vem ela por cima. A metida de bola pela direita. Meteu ali pela direita. João Gomes. Recebeu o passe. E lá vem o cruzamento. Tentou um companheiro mais adiantado. Fargas. Marti. Lançou para frente. Lucas Paquetá. Wendel. O Gabriel Magalhães. Danilo. A posição é boa. Danilo. Está em boa posição. Mostrou habilidade. Lá vem a batida. Fez tudo certinho. Só faltou um gol. Ele chamou o adversário para dançar. Conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Ele está buscando o jogo. Matarita. Meteu um bico nela. Lá para frente. Abriu ali pela direita. Olha a defesa. Estava ligada. Danilo. Abriu o jogo pela esquerda. Lucas Paquetá. Tomou e saiu na boa. O time conseguiu o contra-ataque. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Vem o passe. Decidiu jogar pela ponta. Partiram da defesa para o ataque. O Brasil está comandando o placar antes do intervalo. A metida de bola para frente. Mandou um bicão para onde estava virado. Marquinhos. Wendel. Wendel. E ele tenta afastar o perigo. O juiz acaba apitando uma falta. Está aberta a temporada de caça ao craque. Impressionante. Ele entra driblando, já leva a pancada. E não tinha muito o que fazer, porque senão ele ia para dentro do gol. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Rodrigo. Defendeu. Já tinha gente comemorando o gol de falta, mas o goleirão estava lá. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Bruno Guimarães. Recebeu em boa posição. Ele mostrou a habilidade agora, hein? E ele consegue o desarme. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Wendell, recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Meteu ali pela direita. João Gomes. Wendell. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Falta pouco para acabar a primeira etapa. Chegou bem. Recuperou a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Danilo. João Gomes. Wendell. Bola em direção ao Vini Júnior. Intercepta a jogada. É a chance do contra-ataque. A metida de bola pela direita. Na área. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Lucas Paquetá. Vinícius Júnior. Wendell. Lucas Paquetá. Vem a batida. Recuou a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. E o time parte em contra-ataque. Abriu o jogo lá na direita. Muita frieza. Muita frieza. Botou para correr. Alivia a pressão. Pelo menos por enquanto. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. E o zagueiro consegue o corte. Belo drible. Enganou a marcação. Chutou. Perdeu. Meteu ali pela direita. Tom Gomes. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. Agora a vez de Rodrigo. A metida de bola pela direita. Rodrigo recebeu o passe. Abriu pela esquerda. Matarita. Matarita. A metida de bola. Boa abertura na ponta. A bola acaba batendo na zaga. E vai para escanteio. Chegou de cabeça. Passou raspando a trave direita. Ele gosta de tentar esse tipo de jogada. Certamente vai fazer de novo. E ele já partiu na velocidade. Deixou todo mundo para... E pareceu falta ali. O juiz marcou. E vai receber o cartão amarelo. Que pancada. Defendeu o goleiro. Linda defesa. Uma bola muito difícil. Uma grande defesa do goleiro que estava atento. Meteu ali pela esquerda. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2 a 1 no primeiro tempo. E o jogo está aberto. A bola rola de novo. Mata a Rita. A marcação tentou roubar a bola, mas não deu. Passou pelo marcador. O Vinhedo. Mata a Rita. Recebeu ali. Pode chutar. A batida. Bela defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Fez a cobrança curta para o companheiro. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Danilo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Danilo. Bruno Guimarães. Domínio de Lucas Paquetá. O Gabriel Magalhães. Despachou lá para frente. Fargas. Lançamento longo para o ataque. Danilo. Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães. Vinícius Júnior. Bola. Vem a batida. A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Danilo. O Bruno Guimarães. Chutão para frente. E a bola chegou nele. E o juiz marca a falta. Rodrigo. João Gomes. O Brasil. Pode partir para o contra-golpe. É sempre uma situação perigosa. Mandou a bola para o outro lado. O Viedo. Recebeu em boa posição. Wendel. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Agora o Marquinhos. Marquinhos. João Gomes. Este é Danilo. Marquinhos. Bruno Guimarães. Luarte. O Arte. Não quis arriscar. A bola é para ele. Mata Rita. Tentou o passe. Mandou a bola para o ataque. Mas não chegou. O Bruno Guimarães. Domina João Gomes. Vinícius Júnior. A metida de bola. Wendel. Wendel cruza. Tirou dali. Acabou com a pressão. Não inventou. Não inventou. Mandou para longe. Ótima jogada na frente. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Mandou uma bola enfiada. Recebeu em condições de avançar. O time teve uma bela chance de contra-ataque. Mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Agora a vez de Rodrigo. O Viedo. O que que é isso? Lá vem o tiro. Jogou para o lado em que estava a mirada e foi sorte na casa. Danilo. Saiu da defesa e partiu para o ataque. Está em boa posição. Abriu o jogo pela esquerda. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ele estava esperto no lance, hein? Fargas. Duarte. Opa! Tirou dali do jeito que deu. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Jogou lá para frente para ver o que dá, né? O Bumba, meu boi. E o time consegue conter o avanço do adversário. Bola lançada para o ataque. Bola lançada para o ataque. O Gabriel Magalhães. Meteu a bola para frente. Ele mandou a bola para frente. Marquinhos. Está tentando abrir espaço pela direita. Rodrigo. Tiraram o doce da boca da criança. Bruno Guimarães. Recebeu a bola. Vinícius Júnior. Que defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. João Gomes. Bruno Guimarães. Nem chance de finalizar. Vinícius Júnior. Defendeu bem o goleiro. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Marquinhos. É, deu aquela rifada na bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Boa bola. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Chutou. Para fora. Foi uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. O Bruno Guimarães. Chegando na marca de 15 minutos da segunda etapa. Vinícius Júnior. Wendell. Deixou o marcador da saudade. Chegou junto. Roubou a bola. Recebeu bem a bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Lucas Paquetá. Boa bola. Pode dar a batida. Pegou mal demais. Contra o atacar não é crime não. É uma bela estratégia. Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Deu ali um toque providencial na bola. Meteu um bico nela. Lá para frente. Ele viu uma boa opção na frente. O Bruno Guimarães. O Gabriel Magalhães. Wendell. Vinícius Júnior. Recebeu o passe. Bola em direção ao Vini Júnior. E a defesa afasta o perigo. Lucas Paquetá. Matarita. O Viedo. Matarita. Conseguiu passar sem dificuldade. Partiu com a bola. A posição é boa. Mandou a bola ali pela esquerda. Não inventou. Mandou para longe. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar. Atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Recebeu em boa posição na área. A falta está marcada. 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 Chegou junto e conseguiu roubar. Faz a finta. Bela jogada. Muita categoria. Vinícius Júnior. Bruno Guimarães. Rodrigo abriu ali pela direita. E volta a bola para o goleiro. O goleirão mandou lá para frente. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. O Bruno Guimarães. Acho que em breve vamos ter caras novas em campo. A tentativa foi boa. Quer dizer, a ideia foi boa. Mas a execução... Matarita. Mantou a bola para frente. Temos arremesso lateral. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Cruzou a bola. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Boa bola. Pode dar certo. Tentou um companheiro mais adiantado. Metida de bola ali para o companheiro. Partiram da defesa para o ataque. Abriu o jogo pela ponta. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediciar esse tipo de oportunidade, não. Danilo. Danilo. Lucas Paquetá. Este é o Wendel. Vinícius Júnior. Estão conduzindo bem a bola. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O Viedo. Recebeu em boa posição na lateral. A metida de bola na ponta. Recua a bola para recomeçar a jogada. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Recebeu em boa posição. A posição é boa. Abriu o jogo lá na direita. Mandou ali para o meio da confusão. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Danilo. Danilo. Danilo cruza. E ele consegue afastar a pressão. O Viedo. Mandou a bola para o ataque. Essa aí foi falta. Opa! Amarelou para ele. Ih, rapaz. A coisa está ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. E a defesa afasta o perigo. Ganhou por cima de cabeça. Para fora! Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele. O Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães. E recebeu a bola. O Wendel. Essa era jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Lucas Paquetá. Wendel. O Gabriel Magalhães. Passe para frente. Lucas Paquetá. Rodrigo. E ele cruza rasteiro. Mandou a bola direto para o ataque. Entrada providencial. O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. É falta. Não tem o que discutir. Cruzou. Alivia a pressão. Pelo menos por enquanto. Lá vem eles de novo. O time está vindo com toda a pressa necessária. Com toda a pressa do mundo. Mas essa correria às vezes atrapalha. Não conseguiu ultrapassar o adversário. O Viedo. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Recebeu na grande área. A posição é bem abatida. Quase empatou. Mas não pode ficar no quase. Que baita defesa. O goleiro saiu muito bem para abafar. E a defesa afasta a bola. Chutou. Milton Mestre. Opa. Ele fez a falta. O juiz está certo. Lucas Paquetá. Teve que devolver a bola. O Gabriel Magalhães. Será que ele vai chegar? Rodrigo. Este é Danilo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Isolou. Para o mais longe possível. O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Ele deu um chute forte para frente. O goleiro manda para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Meteu ali pela direita. Enganou a defesa. Recebeu o passe. Saiu pela linha de fundo o escanteiro. Salvou o goleiro. Recuou um pouco. O Viedo. Tomou e saiu na boa. O time está vindo com toda a pressa necessária. Com toda a pressa do mundo. Mas essa correria às vezes atrapalha. A bola está vindo. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Danilo. Só se livrou da bola. Lucas Paquetá. Meteu ali pela esquerda. Driblou. Boa jogada. A posição é boa. Lá vem a bola. Tentativa de passe. Mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Fez o lançamento para frente. Lucas Paquetá. Danilo. O Brasil vai fazendo. Danilo. Gol. Ele manda a bola para o fundo da rede. Eles querem acabar com o jogo logo. Você até pode reclamar do goleiro. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse passada por onde passou. Agora sim. Parece tudo sob controle. Acho que moeou, hein? Não tem mais jeito. A metida de bola pela direita. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Metida de bola. ali para o companheiro. Chegou junto e conseguiu roubar. Vinícius Júnior. Vai para o meio da área. Tirou dali e acabou com a pressão. O Gabriel Magalhães. O Brasil. Está cozinhando em banho-maria, hein? Douglas Luiz. Meteu ali pela direita. Quanta habilidade. Que lindo lance. Danilo cruza. E a defesa afasta o perigo. Avaiela pela lateral. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Roubou a mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Isso aí é falta. E o juiz confirma. E ele consegue afastar a pressão. Deu o passe curto. Não jogou na área. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Danilo. O Bruno Guimarães. A metida de bola para frente. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Passe para frente. Não quis arriscar. Jogou a bola lá para frente. Abriu pela esquerda. Rodrigo. Danilo. Douglas Luiz. Tentou um companheiro mais adiantado. O Bruno Guimarães. Estava bem colocado. Cortou a bola. Abriu o jogo pela ponta. Deixou o marcador na saudade. Bola enfiada entre a marcação. Passou pelo adversário. Jogou na área. E ele chegou para isolar. Lucas Paquetá. Rodrigo. Danilo. Domina Douglas Luiz. E ele perdeu o domínio da bola. Devolve para o meio de campo. Lucas Paquetá. O Gabriel Magalhães. Domina Douglas Luiz. Marquinhos. Bruno Guimarães. O Gabriel Magalhães. Está fazendo mágica. Mandou uma bola enfiada. O Terreda. Meteu a bola para frente. Lucas Paquetá. O Gabriel Magalhães. Guilherme Arana. Vini Júnior. Domínio de Lucas Paquetá. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Aplausos. 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 Oinf Nations. Obrigado.